Fechou, fechou. Só jiu-jitsu na cachoeira hoje aí, ó. Jiu-jitsu na cachoeira. E aí, pagode? Só jiu-jitsu, hein? Aqui é jiu-jitsu, moleque. Os caras vindo às arregaças. Fui na hora pra brincar, velho. Hoje é só nós na cachoeira, velho. Aí, ó. Aqui, ó. Mostra aí, ó. Esse negócio é tudo nosso. Se vir alguém aqui de tanguinha querer entrar na água, vai apanhar. Sabe por quê? Aqui é jiu-jitsu. Aqui é jiu-jitsu, hein? Aqui é jiu-jitsu. Aqui é jiu-jitsu, mano. Aqui é jiu-jitsu, mano. Aqui é jiu-jitsu, Harris. Aqui é jiu-jitsu. Aí é jiu-jitsu, mano. Não, vai lá que eu vou filmar, mano. Não. Pôr no vídeo da igreja. Pôr no vídeo da igreja. Pôr no YouTube assim, amiguinhos... Amiguinhos da Luta Feliz. Ai, mano. Pôr no vídeo da igreja. Quê que foi isso aí? Cadeira de quem? Cadê dele? Olha o outro! A moto aqui em cima. Aê, mano. Agora foi a carteira Pera aí Murilo, pera aí Pera aí, pera aí Não, pera aí Não, pera aí Não machuca nada velho Não machuca nada velho Pera aí Não, eu sei Mas dá um voo, já sabe Ei, esse bacanho é a puta Sem presida de saco Ai, eu posso subir que eu vou dar conta Vai lá pra agora Aí se apaguei, é mil graus Nossa, matar um... Aí deixa pra lá, só comi o pé Aí eu Bacondioso, bacondioso Vai cabelo Vai cabelo Vai cabelo Filma, ele tá vindo, tá vindo Ele lá Desceu? Vai descer agora Vai cabelo Ô, na curva ali mano, você viu? Dá maior impacto Olha aqui ó Eita porra Uou 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 Ele vai subir ele só Sério? Não vai subir não velho Pera aí 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 Obrigado.